Está indo bem a nossa entrevista? Você que sabe. A gente tem que começar no pessoal. Então a gente vai começar por aqui. E aí vamos ver onde é que vai dar. Tá bom. Você que dá o tom. Então. Eu estava lendo que você... Nasceu em uma cidade, uma vilareja, chamada Vázia Redonda. Os campos de futebol eram redondos? Os campos de futebol... Na Vázia. Vázia Redonda é a agregada ao povoado encantado. Encantado é um povoado que tem rua, que tem a igreja. E a Vázia não tinha. A igreja nem tinha só... Nem tinha grupo escolar. Só tinha o campo de futebol. Os campos de futebol se chamavam Vázia Redonda. Porque era uma comunidade camponesa que era redonda em torno do Rio Banabuiô. E de um campo de futebol. E do campo de futebol lá, onde é hoje um grupo escolar, onde moram minhas duas irmãs, minha mãe, com 97 anos. Eu moro lá. E quando você mudou para Encantado? Não. O Encantado... Eu morava em Vázia Redonda, porque Encantado é um povoadozinho. Vázia Redonda é uma espécie de bairro do Encantado. Ah, sim. É o bairro rural do Encantado. Ah, lá Encantado é que você trabalhou na roça, não é? É, foi no Encantado que eu trabalhei na roça com meu pai. Eu sou o filho mais velho, de uma família de 11 irmãos. Eu trabalhava com ele na roça. E na agricultura ele tinha... Fazia o quê? Agricultura do quê? De subsistência. Era plantar batata, milho, feijão, arroz e cuidar de... Galinheiro. Ele tinha um lugar para morar, que era a casa do sogro dele, que era um lugarzinho, uma casa que a minha mãe mora lá até hoje. E eu trabalhava na roça com ele até 14 anos de idade. E você deve a esse trabalho na roça o seu físico de atleta? Em parte, sim, porque eu trabalhei na roça e também trabalhei na seca de 58. 58 é a famosa seca, uma das maiores secas do Ceará. Lembra? 58, 32, 77, que são as datas históricas das secas. Inclusive, o campo de concentração surgiu em Quixeramubim, na seca de 32, para os famintos não ocuparem fortaleza. Em 1932. É o sertão do Ceará onde fica Quixeramubim, que esse povoado do Encantado é do município de Quixeramubim. E Vazia Redonda é um bairro rural do Encantado. É uma comunidade rural. O Encantado tem uma rua. Vazia Redonda não tem rua. É tudo redondo lá, em torno das casas. Foi lá que eu vivi. Aí, de lá, eu fui trabalhar e fui ser sacristão do padre, para poder garantir a comida e a moradia para estudar, quando eu terminei, quando eu fui alfabetizado pela minha mãe. Eu fui alfabetizado pela minha mãe. Você foi morar na casa paroquial? Paroquial. Eu morava na casa paroquial. Eu tinha direito a moradia e tinha direito a comer, e era sacristão do padre. Eu ajudava a celebrar as missas. Eu acompanhava a celebração das missas. Você sabe rezar uma missa? Agora eu esqueci, mas eu sabia rezar uma missa. Você chegou a rezar uma missa? Eu rezava porque acompanhava com o Salmito, que era o padre, que não é mais padre. O Salmito era um padre jovem e, na época de 1961, 1962, ele era vinculado àquele movimento do Conselho Vaticano II, da Igreja Católica. Tinha Jeque, Jaque, Jeque, Juque. E eu participava da Jeque como morador na casa paroquial. E a gente fazia trabalho de sindicalismo rural, fazia trabalho de... Vamos dizer assim, eu entrei em contato com o médico Paulo Freire naquela época. Quando a Igreja tinha um papel atuante junto às comunidades... De base. Isso antes da Teologia da Libertação. Foi o início do movimento que dava depois na Teologia da Libertação. Esse movimento foi na era, na época do Conselho Vaticano II, do João Paulo II. Não, João XXIII. João XXIII. João Paulo II já era outra coisa. Já era outra coisa. Foi a revisão desse processo. Então, João XXIII, da Igreja Católica, tinha uma corrente progressista e eu me relacionava muito bem. Foi nessa época que eu conheci o Frei Tito, está certo? Em Fortaleza. Lá em Queixeramubim? Em Fortaleza. Mas a gente circulava no Estado, com campanha de alfabetização, a gente estudava o médico Paulo Freire. E você podia ter o quê? 18 anos? Nada, eu tinha 15 anos. 15 anos. Eu saí de casa com 14, tinha 15, 16. Quando eu fui morar em Fortaleza, eu tinha 17 anos, porque foi exatamente quando eu terminei. O ginásio, na época, chamava ginásio, eu tinha que fazer ou o científico ou o colegial. Aí não tinha no interior, eu fui para Fortaleza. Então, Fortaleza foi de 64 até 68, 5 anos. E aí, depois, você foi para São Paulo, já engajado na UNE, na luta política. Porque em Fortaleza, para mim, foram cinco anos muito intensos. Trabalhar para sobreviver, morar em casa... Você trabalhou em tecnologia na IBM? A IBM para sobreviver em computador, que era naquela época dos computadores em cartão, aquelas salas enormes. Depois, eu entrei na faculdade em 66, 67, na Faculdade de Filosofia. Eu fui eleito presidente do Centro Acadêmico no primeiro ano, em 67. E aí eu fui numa sequência para a presidência do DCE, para as manifestações de 68, até chegar no Congresso da UNE, de Ibiúna, até chegar ao AI-5, 13 de dezembro de 68, quando, a partir daí, eu fui para a clandestinidade, morar em São Paulo, como diretor da União Nacional dos Estudantes. E você teve, então, que interromper o seu curso de Direito... E de Filosofia, porque fui caçado pelo AI-5, com base... Fui caçado pelo Decreto 477, com base no AI-5, da Faculdade de Filosofia e da Faculdade de Direito. Até hoje eu tenho as notas dos dois anos que eu estudei nessas duas faculdades. Eram boas? Eram boas. Uma era federal e outra estadual. Gostava muito. E nunca quis concluir? Eu não quis, porque, quando veio a anistia, eu já era professor de cursinho, quando eu morava em São Paulo, e aí eu já estava tão engajado na militância política, porque o fato de eu ter ficado dois anos, de ficar três anos e meio clandestino, dois anos na guerrilha, mais cinco anos preso, quando eu saí para o mundo, eu queria abraçar o mundo, queria viver o mundo, queria experimentar aquilo de bonito, de poético, que a gente cantava, que é sem flor e desabroche, a gente cantava é proibido, proibir, a gente gostava do risco, a gente gostava de tudo que era novo. Eu costumo dizer que a geração dos anos 50 e 60 é uma geração privilegiada, porque ela nasceu no auge das revoluções em todo sentido. era comportamental, era cultural, era política, era musical, era um desabrochado mundo. Cinematográfica. Tudo. Então, veja bem, a guerra, o período da Guerra Fria, logo após a Segunda Guerra Mundial, produziu duas décadas de grandes ebulições em todos os terrenos. E eu nasci naquele processo. No começo como camponês, depois como militante da igreja, depois eu fui para a faculdade, depois como professor, e aquela militância para mim foi muito rica, porque ela foi cheia de conexões. Você tinha, quando era jovem, essa percepção de que você era de uma geração privilegiada? Olha, a gente sentia, a gente sentia, talvez a gente não tivesse a compreensão exata, mas a gente percebia que estava abraçando o mundo. O mundo parecia pequeno. E você tinha futuro. E tinha uma perspectiva de sonho, de futuro. A gente sabia para onde ir. Esperança. Muita esperança. Muito futuro. A gente gostava do novo. A gente gostava do impossível. A gente gostava de sonhar. A gente gostava de revolucionar tudo. Na vida pessoal, na vida familiar, na vida amorosa, na vida acadêmica, na vida política, na vida musical. Era tudo cercano àquela geração. E quando veio o golpe, o golpe dentro do golpe, que foi o AI-5, aquilo ali foi cortado, aquilo ali foi sangrado, aquilo ali foi, vamos dizer assim, foi uma parede de ferro. E aquela geração que vinha dos anos 60, participou das manifestações contra o golpe de 64, participou da reconstrução da democracia via movimento cultural, via movimento musical, via festivais, via movimento estudantil, aquela geração só tinha três alternativas. Ou ela ia para o exílio, ou ela ia para a casa e ser presa, ou ela ia para a clandestidade. Não tinha uma quarta, só essas três alternativas. Aí eu já estava na clandestidade, como militante do PCdoB, morando em São Paulo. E é interessante, porque São Paulo para mim era uma meca. Eu, filho de camponês, morando no interior do Ceará, quando se falava São Paulo, São Paulo o que era para mim? Era um dia eu vou conhecer a capital do progresso, de tudo que é de bom no mundo. E eu acabei conhecendo essa beca através da política clandestina, depois morando um ano e meio clandestinamente em São Paulo, depois eu saio da prisão, cinco anos depois eu estou dando um pulo, aí eu vou morar em São Paulo. E São Paulo me abraça e eu abraço São Paulo. A gente estabelece uma sintonia fina. São Paulo correspondeu a você? Correspondeu. Você sabe que eu tenho um amor por São Paulo muito grande. São Paulo me deu a primeira carteira assinada do trabalho. São Paulo me deu o título de eleitor, que eu não tinha porque eu não votava, nem podia votar, porque eu tinha os dedos que eu tinha escassado. São Paulo me deu um trabalho que era dar aula em cursinho. São Paulo me deu a companheira Rio, com quem eu moro até hoje. São Paulo me deu o Corinthians. São Paulo me deu dois filhos que moram em São Paulo. São Paulo me deu o mandato de deputado federal. Minha primeira eleição foi eu votando em mim para deputado federal. E deu vários mandatos. E vários mandatos. Foram seis mandatos. E um que foi especial, que quase eu fui eleito governador, indo para o segundo turno pela primeira vez no PT. E venceu o Alckmin. No segundo turno o Alckmin venceu, mas eu venci o Malucho para ir para o segundo turno. Também venceu o Malucho. É. Vem cá, mas São Paulo tem aquela história de que é xenófobo, que o paulista não aceita os nordestinos. Você sentiu isso? Você viveu esse tipo de preconceito? Eu nunca esqueço, quando a Erundina era prefeita de São Paulo, uma pessoa que tem uma relação afetiva muito forte, desde quando era vereadora, prefeita de São Paulo, teve, por ocasião dos 200 anos da Revolução Francesa, a Marlena Schaui, secretária da Cultura. Eu tenho até hoje os desenhos, os posters, os cartões, lembrando os 200 anos da Revolução Francesa. E ela promoveu em São Paulo um encontro... Eram 200 anos? ...da Revolução Francesa, em 89. E ela promoveu em São Paulo algo que era a cidade dos mil povos. E eu conheci a cidade dos mil povos, eu conheci os bairros de italiano, de nordestino, de cearense, conheci os bairros da diversidade, dos japoneses, que minha companheira é de sei, eu conheci os bairros dos restaurantes, porque é o seguinte, quando você vive clandestino em uma cidade, você conhece as entranhas dela. E eu vivi um ano e meio clandestino em São Paulo e conheci as entranhas. Entranha é praça pública, ônibus, trem, bares, padarias, calçada, praça pública, você conhece, cinemas, os teatros. Então, essa coisa era muito forte na minha cabeça, porque eu tinha saído do interior. Eu trabalhei na Seca, de 1958, eu trabalhava na Roça. Fortaleza, para mim, foi uma passagem durante cinco anos. Na verdade, São Paulo me recebeu e eu abracei São Paulo. E, para mim, aquele mistério era tudo grandioso. Aquelas avenidas, o Minhocão, aqueles trens, aqueles bares, o Redondo, o Riviera, Maria Antônia, tudo aquilo ali, para mim, era como se eu estivesse entrando no mundo. Eu estava entrando no mundo. E aquele mundo que eu conheci em 67, quando eu participei do Congresso, antes do Congresso de Biuno, eu participei do Congresso de Vinhedo, que preparou depois, veio de Biuno um ano depois. Depois eu conheci de Biuna. E eu fui preso em São Paulo, pela primeira vez que eu fui preso na vida em São Paulo, porque eu estava transportando material da UE de São Paulo, o meu amigo Zé de Seu. A União dos Estudantes do Estado de São Paulo, quando teve aquele episódio da Maria Antônia com o Mackenzie. Eu estava saindo, a polícia me seguiu, fui preso na rodoviária. Foi a minha primeira prisão. Na época, eu fiquei uma semana, porque eu tinha habeas corpus, e eu fui solto pelo habeas corpus. E não havia motivo também. Em julho de 68. Nunca esqueço. Em julho de 68. Estava transportando material da UE. Em dezembro havia o AIC. Não, em outubro teve o Congresso de Biuna. E em dezembro teve o AIC, que eu saí de Fortaleza. Então, eu vivi muito intensamente esse lado público e pessoal da cidade. Tanto que alguns desses lugares eu visitei com muito afeto. Uma vez eu fui assistir em São Paulo, na Galeria Metró, porque era uma galeria enorme, tinha um puta cinema com 500 lugares, eu fui assistir o Estado de City de Costa Grava. E era na época em que eu tinha saído da cadeia. Dando aula no cursinho, eu ficava o dia todo do centro da cidade. Em 68. Não, depois de 68. Em 69. Aí, quando eu assisti o filme, que saí do cinema, a sensação que eu tive é que eu estava da clandestinidade. Porque, sabe, você misturava o que era realidade e o que era... Fantasia. Fantasia. E eu vivi muito isso em São Paulo. São Paulo me deu. Mas não te deu nenhum preconceito? Não te deu nenhuma rejeição? Nenhuma rejeição. Aliás, a coisa que mais me incomodava era imaginar... Quando estourou a perseguição por ocasião do Mensalão, eu senti a hostilidade em São Paulo. Isso me perturbava muito quando fui com previsão domiciliar em Brasília, porque eu não consigo viver sem São Paulo, não consigo deixar São Paulo, não consigo morar no interior, porque São Paulo tem essa mística. e, por cima de tudo, São Paulo, através do Corinthians, me deu o alvará de estrutura, porque o meu segundo alvará de estrutura foi em São Paulo, Corinthians. Eu saí da cadeia em 77, cumprindo cinco anos de pena. Eu saí em Fortaleza e vim para São Paulo para morar com a minha companheira Rioco. E, quando eu dava aula no cursinho, andava na cidade, tinha momentos para atravessar uma rua, no cruzamento. Eu tinha momentos de parada. Aí, um amigo meu médico, lá do Sede Sapiense, da Maria Cristina, que fazia trabalho com as pessoas atingidas pela tortura, disse que tinha que entrar no meio de uma multidão, mas não pode ter polícia, sempre no meio de uma multidão não vai se fazer bem. Aí, tinha o jogo com o Corinto e Ponte Preta. Eu fui para o Borumir, tomei um banho de gente, voei naquela órbita e me senti solto, porque eu cumprimentava todo mundo, ninguém perguntava o meu nome e eu não perguntava o nome de ninguém. Eu abraçava todo mundo e todo mundo me abraçava e eu não perguntava o nome de ninguém. Eu via polvo. Aquilo ali foi um dia de maior felicidade na minha vida, porque eu trazia as manifestações de 1968. Isso era 1977, quase dez anos depois. E passando pela clarecidade, guerrilha, tortura, prisão, greve de fome, aí parecia que eu estava renascendo naquela metrópole monstruosa que tem de tudo. Tem de tudo. Dinuíla, eu nunca ouvi uma declaração de amor tão bonita a São Paulo, a uma cidade. Isso é sincero, como você fez agora. Olha, e quando eu fui dar aula no cursinho, eu ficava, eu morava com a minha companheira numa sala, num quarto de fundo de quintal. E eu ficava o dia todo na cidade, porque eu era professor do cursinho e eu dava aula lá quando tinha folga. e eu ficava na cidade, andando na cidade. Eu gostava de andar na cidade, eu curtia andar na cidade. Eu curtia. Eu curtia o circular, que era o ônibus que circulava no centro de São Paulo, os cebos, que tinha livros, os cinemas que a gente entrava com sanduíche para gastar tempo. Porque o clandestino, quando é o caso da clandestinidade, ou quando é o caso da pessoa em dificuldade, você tem muito tempo para andar. Tem muito tempo. Porque você não tem para onde ir. Claro. E outra coisa, você está oriçado, você está atento, a sua acessibilidade se liga e você pega todos os detalhes do morador de rua, da padaria, do tipo de café que você toma, do jornal, da manchete. Você quer fazer os registros? Tudo. De tudo. Você é obrigado a fazer o registro. Porque aquilo justifica você estar ali. Exatamente. Eu virava um cidadão de uma rua. Uma coisa é você ser cidadão de uma cidade, uma coisa é você ser cidadão da rua. E eu era meio cidadão da rua. Eu morava em pensão, mas de morar em pensão você não podia ficar mais do que um mês. Você não chamava atenção. E aquilo ali, para mim, era uma coisa muito grande. E eu saí de São Paulo também numa situação muito dramática. Porque, quando eu fui para a Paraguai, eu saí de São Paulo no dia que chegou a seleção brasileira tricampeonato de 70. A grande manifestação na Negaboa, eu disse que é hoje o dia que eu vou embora, porque estou sentado aqui na Negaboa. E você chegou e viu passar a seleção no Corpo do Bombeiro? Vim passar, e eu no meio da rua, já com as malas prontas, para ir para pegar o ônibus para ir para a Paraguai. No dia que a seleção chegou em São Paulo, para comemorar o tri. De qual julgador você lembra? Eu me lembro muito, porque tinha até uma história... Eu assistia a Copa do Mundo de 70 na rua. Era raro, às vezes, a gente podia ir para a casa de alguém. Quando não dava, a gente via no botequim, na loja, na vitrine. E aí tinha um companheiro muito engraçado, ele até foi assassinado, e ele vivia clandestino conosco. Ele foi assassinado na ditadura. Aí ele dizia para nós, a gente não tinha simpatia pela seleção. Aí ele brincava, companheiros, quando esse negão pega a bola, deixa eu cometer um desvio ideológico. As seleções sempre foram muito conservadoras, ou muito apolíticas. Pois é, era. Mas eu falei isso uma vez para o Pelé, quando eu era deputado, ele era ministro do Esporte do governo de Fernando Henrique Cardoso. dizia, olha, era impressionante, quando você pegava a bola, tinha uma mística, que juntava todo mundo. E eu me lembro das cenas do Pelé jogando. Então, esse lado, esse lado é muito poético, porque ele não é traçado por um horário, por um dia, por uma agenda, ele é ocasional. Está certo? Eu tinha um lugar em São Paulo que eu gostava muito, que era o lugar ali no Brás, perto do Brás, tinha muito restaurante grego. E eu ia num restaurante grego que a gente cantava aquela música do Zorvo, o grego, que quebrava prato. A gente desabafava para quebrar prato, que quebrava prato, que era a dança grega. Aí eu conhecia tudo em São Paulo. Eu conhecia tudo em São Paulo. E o Araguaia? Conta para mim. Você foi para o Pará. Aí eu fui para o Pará. De mala. De mala, com botina, com roupa de camponês e com a disposição que eu estava entrando para o mundo. Com a roupa da roça. Comprei toda. Eu fui na 25 de março, comprei toda a roupa de camponês, botina, calça, caque, blusa e fui para arrumar. Já com a estratégia do militante guerrilheiro. Do militante guerrilheiro que não sabia para onde ia, mas sabia que eu ia para a roça. Eu ia para o mato. Eu não sabia em que lugar era. E eu cheguei lá no dia... Eu cheguei lá no dia de julho, no dia do aniversário do assalto ao quartel Moncada em Cuba. Às 25 de julho. Eu chego lá, o Oswaldão, que era um companheiro da direção da guerrilha, pega aqueles calendários de folhinha de camponês. Guarda essa folhinha para você. Sei que é o dia que você chegou aqui. Você guardou? Guardei. Não, não tenho. Aquelas folhinhas, porque eram 25. Então, eu fui para o Paraguai abraçando o mundo. Aliás, todo mundo fazia aquilo. A gente abraçava o mundo. Todo mundo ia para a guerrilha? Era. A gente abraçava o mundo. A gente estava mais preparado para morrer do que para matar. A gente estava preparado para qualquer coisa. E a gente foi para aquela caminhada. Para aquele enfrentamento. Para aquele enfrentamento, que não era de meias palavras. Aí, eu vivi lá durante dois anos como lavrador. Lavrador mesmo. Eu era lavrador. E eu brincava muito. Eu tenho que conhecer a mata como eu andava na Paulista e São Paulo. Veja bem, a referência não era Fortaleza, era São Paulo. Eu dizia, eu vou conhecer a selva como eu conhecia São Paulo. As esquinas, os bares. Eu tenho que conhecer os mognos, a castanheira, os pés de coisa, de planta, de banana selvagem. Porque eu tenho que transformar a selva em uma aliada. Assim como a cidade me protegia, naquela cidade, essa mata vai me proteger. Aí a gente criava uma relação amorosa com a mata. Dormir no mato, os barulhos dos bichos, a música dos bichos, aquela coisa viva que a selva te oferece. porque a selva vai ter um encanto muito grande quando ela não é destruída, queimada. Ela tem um encanto muito grande. E a gente vivia aquele encanto. Não tinha medo de se perder. E, normalmente, se perder era ficar três dias sem saber onde estava. Era isso. Porque a gente acabava a ser ação. Porque a gente arrega. Um rio pequeno dá no grande, o grande dá no maior. Até chegar... Aqui passou gente, ali passou misto. Aqui não passou, etc. E a gente tinha um mapeamento de todas essas referências. Aí eu vivi lá durante dois anos como lavrador. E esse teatro de viver dois anos como lavrador fazia parte também da tática, da preparação? Viver lá já era uma preparação. Tinha companheiros que viveram cinco anos, três anos, quatro anos. Antes de entrar na guerrilha? Exatamente. Eu vivi dois anos. A preparação era basicamente lá. E você teve preparação para atirar? Tinha. Além de viver... porque você tinha dois tipos de preparação. Tinha preparação normal, porque toda guerrilha tem que conhecer o teatro de operações. Aliás, toda guerra. Na guerrilha principalmente, porque a guerrilha depende de mobilização, de movimento e de surpresa. Então você tem que conhecer o teatro, onde você é. E a mobilidade é fundamental, a iniciativa é fundamental e não ser visto é fundamental, não ser percebido. E aquilo ali, para você fazer isso, você tem que conhecer o cenário, as matas, as árvores, os rios, os igarapés, os morros. Conhecer como se fosse uma cidade. E eu vivi lá dois anos e já era uma preparação. A outra parte da preparação era treinamento militar, propriamente, que a gente fazia dentro da selva, porque a população não sabia que a gente estava lá para fazer guerrilha. Porque havia outros camponeses em preparação. Havia. E com a gente, mas ninguém da região sabia que a gente estava lá para fazer guerrilha. Ninguém. E quem era o instrutor de vocês? Era o comando da guerrilha, que depois vai ser o Oswaldão, o Bronca, o Paulo Rodrigues, o médico, que é o nosso grande médico, que conhecia a medicina de guerra, o Juca, a Dina, a Dina, lá da Bahia. Então, tinha um comando que orientava o Maurício Grabois, que morava lá. E nós éramos militantes, a gente aprendia com as instruções e com eles. Agora, guerreiro, você não aprende, você tem que ler, mas você não aprende só no caderno, você tem que fazer, você tem que viver, você tem que... Uma coisa é você ter instrução de rastejar, outra coisa é você rastejar. Uma coisa é você ter instrução de se camuflar, outra coisa é você aprender a se camuflar. Uma coisa é você nadar, outra coisa é você nadar só com os pés para ficar com as mãos livres para atirar. Então, são coisas assim que a gente tinha que aprender numa época muito intensa, porque a gente tinha uma vida camponesa, uma vida de treinamento e uma vida de político. A gente tinha que ouvir todo o noticiário do mundo, Voz da América, BBC, tudo o rádio. Rádio, tinha os rádios grandes que a gente ouvia muito bem na selva, Central de Moscou, Rádio Havana, a gente ouvia todas. E, ao mesmo tempo, a gente tinha esse lado da preparação política e ao lado da preparação física, ao lado da preparação militar, propriamente dita. Então, era muito intenso. E havia cabanas nessa floresta? A gente morava em cabanas. A gente morava em cabanas. Não, mas no tempo que você estava na roça, quando vocês iam treinar na selva, havia já uma estrutura de cabanas na selva? Não, a gente descobria na hora. Na selva não tinha nada pronto para nós. A gente aqui aprontava para poder viver. A gente morava em Chopana, de palha com pau nas residências em que a gente era lavrador. Nós éramos poceiros, lá todo mundo era poceiro. E a gente vivia naquelas casas. Quando a gente entrava mais para dentro da mata, aí sim, não tinha nada, a gente fazia as construções flexíveis. E você aprendeu a construir essas cabanas? Aprendi. Como é que faz? Não, primeiro você trabalha basicamente com babassu, com babassu, você trabalha com aqueles cipós do mato para fazer e com as árvores que você corta, os galhos mais finos para fazer as armações para se livrar da chuva. E você amarrava com o cipó? Com o cipó ou com tira, tira que eu digo que tira das árvores. A gente ia aprendendo a fazer tudo isso. Mas a gente não fazia muito isso. Como a gente vivia no mato, a gente armava as redes no mato. As redes? Entre uma árvore e outra. Aí botava um... Como chovia muito lá, a gente colocava um... Touldo. Uma espécie de touldo, um plástico verde para se confundir com o mato. Ah, que interessante. Para cobrir a rede. Agora, tinha que botar mosquiteiro porque tinha muito mosquito. Aí você jogava mosquiteiro em cima de você? É, não, armava junto com a rede. Armava com a rede. Porque tem problema de mosquito, de malária. Você pegou malária? Peguei umas 15 vezes malária. Nesse período? Nesse período, durante dois anos. E me deixou uma sequela porque eu tomava... Eu tomava... Eu tomava esse negócio... O que é? cloroquina. Era remédio para malária porque tem o quinino. E o quinino mata o vírus, mas vai para o fígado. Ah, mata o fígado também. É, fica a sequela. E a gente tomava numa dose grande, aralém, os comprimidos para poder ficar pouco tempo. Porque durante dois dias você fica na cama, não tem energia. Depois você vai se recuperando. Aí eu tive muita malária, leishmaniose, que são aquelas feridas grandes nas partes carnudas do corpo. Basicamente isso. Isso de água do rio? É mosquito. É basicamente mosquito. Aí depois vocês vão para a guerrilha. Isso já era guerrilha. Já era guerrilha. Porque a gente vivia no mato. Nós não vivíamos em casa, a gente vivia no mato. Isso é a guerrilha. Ela já era a preparação da guerrilha. E vocês comiam o quê? A região era muito rica de caça, onça, viado. Mas estava onça? Estava onça. Porco, queixada, jacaré, paca. Muito rico. Cutia, não. Cutia, claro. Cutia também. E a gente armava, vamos dizer assim, armadilha para pegar os bichos. A gente sobrevivia com o que a mata... A lei era o seguinte, o que a mata oferece, você sobrevive. O que ela te dá, você utiliza. E a gente plantava milho, feijão, essas coisas... Lá também? Também. Mas isso não deixa rato? Não, não deixava, porque a gente tinha duas vidas lá. A gente tinha a vida de camponês e a vida de guerrilheiro. Ah, sei. Ora a gente era camponês... Ora era guerrilheiro. Ora era guerrilheiro. Quando era guerrilheiro... Camponês estava na selva... Quando era guerrilheiro, era só selva bruta, virgem. Quando era lavrador, a gente ficava na roça, capinando, dava uma voltinha na selva. Fazia mutirão, trocava dia de serviço, trocava dia de serviço para a roça, com os lavradores, caçava, garimpava, nadava no rio. Era uma vida normal como qualquer lavrador, como qualquer pessoa vivia na rio. Agora vamos para a guerrilha. Vamos agora para a ação da guerrilha. vocês tinham... Porque vocês eram muitos. Nós éramos ao todo 70, dividido em três destacamentos de 21, e cada destacamento era dividido em três grupos de sete. Você era... Chefeava um destacamento. Não, eu era chefe de um grupo. Ah, de um grupo. E o meu comandante de destacamento era o Osvaldo... Osvaldão. Osvaldão. E o seu grupo é grupo o quê? A, B? Era o destacamento B. Tinha o destacamento A, B e C. Ah, você era o destacamento B. Era o destacamento B, que ficava no meio daquela curva do Rio Araguaia, onde fica o Gabeleira. Você ficava... Que é subordinado ao destacamento A. Não, o destacamento A era outro... Os destacamentos são autônomos. Ah, tá. Os destacamentos são subordinados ao comando militar, à comissão militar. Ah, o comando militar era Osvaldão. Osvaldão, Grabois, o Arroio, eram essas pessoas aí que participavam. E quem é que estava com você no destacamento B? Ah, no destacamento B eu convivi com o Ribas, convivi com o Zezinho, convivi com a Valquíria, convivi com a Sueli, convivi com a Dina Elza, convivi com... Ah, com esses companheiros aí que eu me lembro agora. E todos estão mortos? Todos estão mortos. E todos foram mortos na guerrilha? No processo de combate. Ou no processo de combate ou no processo de prisão. Eu fui um dos primeiros presos juntamente com outros companheiros e companheiras, que foi em 1972, mas os principais combates foram a partir de 1973 e de 1973 para 1974. E esses confrontos, vocês não tinham o mesmo equipamento de armas, o mesmo equipamento militar que tinham os militares? Esse era um problema e era uma debilidade, porque a gente se orientava para conseguir esse tipo de equipamento na região. A região, lá nessa época, não tinha estado. Você comprava revólveres, pingada, bala, munição em qualquer mercearia. Então, a gente fazia até um certo nível, mas armamento mais sofisticado a gente não tinha. E o planejamento da guerrilha era ela sobreviver como guerrilha rural e, a partir de um certo momento, ela obter essas armas através de ações militares. Isso deu errado. Por outro lado, como a população não conhecia quem eram nós, o que a gente estava fazendo, a população gostava da gente, mas não sabia quem éramos nós. Porque vocês chegaram lá. Chegaram. Vocês não nasceram lá. E a gente não podia dizer o que a gente estava fazendo, o que é que era nós. Porque, senão, eles descobriam. Aí, o que acontece? Quando a gente foi descoberto que começaram as prisões e os combates, houve uma guerra. Bomba. Pessoas torturadas, pessoas presas. Inclusive da região. Da região. E aquilo ali virou um terror público. E aquilo ali traumatizou. E eles começaram a ficar. Traumatizou profundamente a população. E começaram a ficar com medo de vocês. Com medo. Ou era medo, ou era receio. Ou eles usavam lá, na época, os pistoleiros e os bate-pau para que conheciam a região e conheciam a gente. O ineligível diz que participou porque ele também foi do garimpo com o pai dele. Nada, foi nada. É tudo conversa fiada. Ele nem era nessa época. Ele nem era militar. Nem era nascido. Estou me referindo a 72, 73. mas ele mente isso. Isso nem existia. Ele nem era militar. Ele é de uma geração posterior à guerrilha. posterior à guerrilha. E vocês... Como é que você sobreviveu? Tantos mortos. A gente, quando lê a relação dos participantes do Araguaia, da guerrilha no Araguaia, você vai vendo que todos foram eliminados. Poucos escaparam. Poucos. Quem escapou? Escaparam, mas, olha, eu escapei depois de um ano incomunicável sendo investigado, torturado, o Zezinho, a Crimeia, tem mais o Dove, tem mais o Antônio que escapou. Eu me lembro desses homens assim, eu não me lembro de todos porque eu não conhecia todo mundo, que foram exatamente as pessoas presas no início. A partir de início de 1973, aí não tinha mais sobreviveu. Ninguém vivo. Ninguém vivo. Isso coincide com aquela data que hoje já é oficial, já é publicizada, já é divulgada, que a partir de 1973 houve uma decisão estratégica da ditadura de não fazer mais prisioneiro. Nem lá, nem na cidade. Foi quando começou as pessoas serem... Eles eliminavam. Eliminadas e apareciam as versões. Tiroteio, fugir, tentativa de fuga, etc. que são os mortos... Eles foram matando até quem estava preso. Exatamente, que eram os mortos chamados de desaparecidos, que é preferível chamar mortos do que desaparecidos. Eu parei de chamar desaparecidos. São mortos... Eu tenho um amigo, Roberto Amaral, nosso ex-ministro, que tem a tese de que a palavra desaparecido, sempre vinculada à palavra mortos, ela favorece ao gosto. Claro. Então, veja bem, nesse período aí, a gente foi... A guerrilha foi existindo ao longo do tempo. Então, eu era interrogado sempre que aparecia coisa de lá, porque a população me conhecia, a população sabia que eu era roceiro, que eu vivia lá durante... Porque a gente tinha uma vida legal e uma vida ilegal. Então, tinha essa... E essas vidas aconteciam concomitantemente. Concomitantemente. e concomitantemente no mesmo espaço físico. E você... Como é que eram esses embates? Olha... Na selva? Eu não participei dos embates na selva, porque eu fui preso... Na roça? Eu fui preso na mata seis dias depois que começou a guerrilha no meio do destacamento. Então, eu não participei... De nenhum tiroteio? De nenhum tiroteio. Participava de escaramuças, de conflito, porque a região era uma região de conflito. A partir da abertura da Transamazônica, dos anos 70, do garimpo, que começou, das fazendas que se instalaram lá com os projetos de incentivos fiscais, aquela região passou a ser uma região estratégica para a ocupação agrícola. Era garimpo, projetos agropecuários, a maioria das pessoas que estavam lá era um porceiro. Esses porceiros foram afastados, foram expulsos... Para entrar os governos. Para entrar ou o garimpo ou os projetos agropecuários. Foi essa violência que marcou o sul do Pará durante o final da guerrilha e continuou depois da... Quer dizer que o seu aprendizado a lidar com as armas não foi exercitado ali. Não foi exercitado. Eu me preparava, eu treinava, mas eu não exercitei porque eu fiquei impedido pelo fato de eu ter sido preso. A guerrilha praticamente começou no dia 12 de abril e eu fui preso no dia 18. E você foi preso e foi para onde? Eu fui preso lá na área do destacamento C, levando uma mensagem para o destacamento C, uma era do destacamento B. E eu procurei os companheiros, não encontrei, eles já tinham fugido, que eu não sabia. E não ter um aviso, que a gente tinha uns avisos combinados lá, não ter o aviso, me levou a ficar procurando eles. Foi uma falha. Foi uma falha. E eles souberam que os pistoleiros, aí os pistoleiros trabalhavam para o exército. Aliás, existe um relato num capítulo de um livro que chama O Nome da Morte, de um pistoleiro que tinha 17 anos, que foi ele que atirou em mim para me prender. Aí você levou um tiro. Aqui no braço, assim, de raspão. E ele escreveu um livro. E tem um livro que ele fez vários depoimentos, que chama O Nome da Morte, escrito pelo jornalista Clássica Cavalcante, que esse pistoleiro, ele descreve como é que foi, Júlio Santana, o nome dele, está no livro, como é que foi esse processo. E ele também descreve como é que ele atirou na Maria Lúcia Petit, que era uma companheira guerrilheira. E ela morreu ali? Ela morreu, tirotei o dele. Mas foi depois da minha prisão. Aí, veja bem, eu fui levado para Chambioá, fui preso no mato, fui levado para Chambioá, de Chambioá fui para Paraguaína, de Alagoaína para Brasília. Você ficou preso em Brasília? Fiquei preso nove meses em Brasília e depois fui em Passoubalo. E você foi muito torturado na prisão? Bastante, principalmente na fase que eu estava sendo interrogado em Brasília e lá no mato. E que tipo de tortura? Afogamentos, choque elétrico, pancada. Você tem marcas? Tenho marcas até hoje aqui. Tem marcas aqui, essas marcas aqui. Era de queimadura, está entendendo? Queimadura de... Ah, de cigarro? E a gente ficava com os pés dentro daquelas latrinhas, latinhas pequenas de... Você tem uma boa cicatrização, ótima. Aqui tem. Isso aqui. Mas é isso aqui. Nesse processo... E no corpo também? Era basicamente aqui. nas pernas. No corpo era outro método, era outro sistema de investigação. Você sabe que essa aqui é uma área muito sensível. Muito sensível, porque os pés... É canela, né? Canela, pouca carne. Aí depois eu fui, fiquei nove meses, fui para São Paulo, fiquei em São Paulo em todos os... Obam, Dóps, Hipódromo, Carandiru, Penitenciária, Barro Branco, até voltar para Fortaleza, quando eu voltei preso, por causa da morte do Marilinho Exode. Já em 75, né? Aí já era em 75, na morte do Exode. Porque a gente resolveu fazer um protesto no dia da morte do Exode. Os presenheiros? Os preso-políticos. E nesse protesto, eles me escolheram como modo expiatório, porque eles disseram que eu tinha feito um barulho muito grande chutando a porta. Ah! Aí eu fui punido, eu fui para essa Fortaleza. É tanto que eu tenho até hoje, como meu advogado, Luiz Eduardo Greenhalgh, que foi uma grande... Greenhalgh. Com o segundo advogado, depois da Rosa, eu escrevi uma declaração, quando eu fui levado para Fortaleza, eu escrevi uma declaração, confesso que não vou me suicidar. Todo mundo sabia, né? É, então, foi... Mas esse processo, eu acho que é muito interessante, eu acho que a gente está fazendo um relato de algo que marcou profundamente a história do Brasil. E algo que marca a história tem que passar. E só passa quando você discute, quando você destrincha, e quando você entende. Porque, se o passado não passa, ele fica camuflado, fica morcosado, fica no purão. E esse processo, ele vem se desdobrando ao longo do período histórico que nós estamos vivendo. Na verdade, nós estamos vivendo um período histórico muito rico. Esse período histórico que está aberto com o golpe de 64, que vai fazer 60 anos, depois vem o golpe de 2016, que é uma continuidade desse processo de ruptura democrática, aí depois veio já um outro modelo de golpe, não era mais o golpe da quartelada, era o golpe da imagem, era o golpe da reputação, era o golpe judicial. Aí vem esse processo até a intentona golpista do 8 de janeiro. E esse processo que está em curso, está aberto. O Brasil está com a história aberta. Então, você não concorda com o que o presidente falou, Lula, que a gente deve deixar o passado para trás? Não remoer. O problema é que não tem como o passado ficar para trás. O passado não fica para trás. Ele não fica. Ele engole a gente. Ele engole. E se ele não engolir a gente, ele volta de outra forma, vai virolenta. A transição da ditadura para a democracia, de 79 a 85, não resolveu o passado, diferentemente da Argentina, do Uruguai e do Chile. E ele voltou em 2016, antes de 2016, com o embalo que teve a candidatura do inelegível Bolsonaro como uma alternativa dos militares voltarem ao poder e voltarem, ganharam a eleição. E eles voltaram com método. Voltaram com método. O método deles era ganhar através de uma eleição. Porque isso os constrangia, aborrecia muito, dizerem que eles tinham tomado o poder. que não foi uma causa popular. E não foi. E eles queriam voltar dignamente. Dignamente. E esse processo é um processo contraditório. Porque a história é feita com vontades, com escolhas, com sentimentos, com programas e com opções políticas. E, no caso brasileiro, nós temos uma história marcada pelo autoritarismo, marcada pela visão salvacionista dos militares, marcada por uma visão excludente, racista, patriarcal, feminicida, de negação dos povos originários. Essa é a história, não é por acaso, que há 300 anos de escravidão e nós temos um racismo estrutural. Até hoje. Até hoje. Então, esse processo é um processo muito conturbado. Quando a gente diz, quando a gente discute isso, não é porque a gente goste de algo que dói, não é por isso, é porque é fundamental até para que a gente se liberte disso, o processo se reconstrua em outras bases. Então, esse é o sentido, é como eu costumo dizer, que é como um carro, que você tem o retrovisor e o para-brisa. Você está andando no carro, você tem o para-brisa, mas tem que ter o retrovisor. Se você não equilibra os dois, você tem muita dificuldade de saber para onde você anda, para onde você caminha. E esse processo de reconstrução do país tem uma característica. A classe dominante brasileira sempre dominou ou pela força ou pela cooptação. Nós nunca tivemos um processo radicalmente democrático. E as tentativas de um projeto nacional com Getúlio, com o Jango, nas reformas de base, com o Lula-Dilman, com a inclusão social, ela é interrompida por golpes, por autoritarismo. E também o processo do Juscelino. Claro que houve uma tentativa de golpe derrotado, que foi a famosa tentativa de golpe em Jacareacanga. Então, esses processos marcam a história do Brasil que vem da proclamação da República, que consagra a tutela militar, que é a lei e a ordem, o monopólio do Estado, o monopólio da defesa da soberania nacional, o monopólio da virtude, uma visão de subestimação do povo brasileiro, que é um povo inferior, porque é fruto do índio, do negro, do ibérico, é de segunda classe, olhar o Brasil de fora para dentro e não o Brasil com as suas características que vêm da sua Constituição em todas as formas, com todas as pluralidades, a diversidade. Eu acho que esse é um impasse histórico e civilizatório que nós estamos vivendo. E nós vivemos parte disso. O que foi, por exemplo, a democratização? É isso. Era uma democratização que não podia ter o povo, apesar do povo ter sido protagonista com a companhia das diretas. Eu nunca me lembro, eu nunca me esqueço, quando teve o comício aqui no Rio de Janeiro, na Cinelland, de um milhão de pessoas, o Tancredo olhou para o Ulisses e disse, Ulisses, se não passar a emenda das diretas, esse povo não cabe dentro do colégio eleitoral. Ele nunca cria. É tanto que o colégio eleitoral foi uma grande derrota para a emenda das diretas. Está certo? Depois veio o cruzado, que foi uma frustração. Depois veio a morte do Tancredo, que foi outra frustração. E o país sai daquela frustração com a ideia de que tinha que ter uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, esse processo é um processo muito, e um processo delicado, porque, ao mesmo tempo que havia uma espécie de esvaziamento da ditadura, de crise da forma ditatorial de governo, havia também uma maneira de fazer um processo político controlado. e eu sou muito parte disso, porque eu estava na fundação do PT, e o PT era uma ala esquerda dessa transição, porque o PT não foi ao colégio eleitoral, assinou a Constituição, mas votou contra. O PT era aquela rebeldia que nascia com aquela nova configuração das greves, do movimento de base, do movimento dos estudantes, do movimento da intelectualidade, do movimento de anistia, de todo aquele processo que até hoje ele não teve um leito para desabrochar com radicalidade. De uma certa maneira, ele vive ainda com certas tutelas, com certos embaraços. Por quê? Porque nós nunca realizamos o conceito radical de felicidade, com a soberania nacional, com a radicalização da democracia, com a afirmação de direitos, com igualdade, com diversidade. O povo tem o direito à felicidade, como diz o Guattari francês, a felicidade é subversiva quando ela é coletiva. Porque ela é coletiva que tem que garantir para todos. Então, ela é subversiva porque ela subverte a ordem. Então, esse é um dilema, gente, é fruto desse dilema. E eu volto com a questão da geração nossa. A gente vinha de uma geração que conheceu e desabrochados os tempos. A geração dos anos 50 e dos anos 60. E essa geração, ela é, vamos dizer assim, quebrada com as cinco. Mas mesmo quebrada, ela teimosamente foi para o enfrentamento e pagou um preço muito caro. Se você olha o álbum de Ibiúna, um terço daquele lado tem uma cruz. Você já pensou uma geração de 700 e tantos líderes que tem uma cruz, quer dizer, morto, morto, morto. O álbum do Congresso da Uni, né? Ibiúna, do Congresso da Uni de Ibiúna. Agora, você foi identificado pelo álbum de Ibiúna, porque eles não sabiam o que você era. Aquela fotografia que para mim foi um pesadelo, como se um prédio de dez andares caísse na minha cabeça. Como é que foi? Eu era lavrador, morando no Araguaia, vivia lá no norte por causa da Transamazônica. Aí aparece o álbum de Ibiúna com as minhas impressões. O álbum de Ibiúna. Com a minha fotografia, que tenho ela na capa de um livro, que é o álbum, a fotografia que me tiraram no Dobs, São Paulo. Aquilo ali caiu em um prédio. Quando você viu isso? Fazia sete dias que eu estava preso. Eu não sabia mais onde estava a guerreira, nem que eu quisesse. não sabia, porque a guerreira rural não tem endereço, é diferente da guerreira urbana. E eles te torturavam para sair o guerra. Aí ficava o processo interminável, como eles chamavam o processo sacarrulha. Aí puxando, puxando, puxando. Você fala que a gente não lembra porque a gente gosta, não é porque gosta de chorar e de sentir dor. Mas você fala de uma maneira tão... ao mesmo tempo poética, mas muito cerebral, muito organizada intelectualmente. Isso é para mascarar a dor? Não. Não, porque a gente aprende no processo de prisão, de incomunicabilidade, de interrogatório, de tortura, de vida coletiva. a gente aprende a confiar muito no ser humano. O ser humano é uma potência ilimitada quando ele tem vontade, consciência e sabe para onde vai. E pequenas coisas viram grandes vitórias. Por exemplo, cantar uma música dentro de uma cadeia vira uma vitória. Tirar a água de um vaso sanitário para fazer dali um telefone para se comunicar com outra. Será uma grande vitória. Está certo? Escrever uma palavra de ordem com pasta de dente em um papelão é uma grande vitória. Você tem alguma saudade de algum momento? Olha, você sabe que a prisão você tem saudade e você tem uma mistura de saudade e liberdade. Por exemplo, quando eu saí da cadeia solto, eu chorei quando fui me despedir dos companheiros. Porque eu estava me despedindo com o que eu tinha vivido. E na cadeia você não escolhe com quem vai estar preso. Mas você teve saudade daquela miséria humana Não, você tem saudade dos companheiros que ficam lá. Da convivência. Porque na cadeia você estabelece convivência humanista, integral. Você conhece a solidariedade como é beber água tanto com sede. Como é comer tanto com fome. E você encontrou isso aqui fora? Olha, eu encontro. Porque a solidariedade, a gratidão, a lealdade são valores essenciais para quem faz política de esquerda. E eu nunca esqueço uma cena que eu vivi quando eu estava sendo interrogado no sul do Pará. Eu fui levado depois de uma sessão de tortura que eu tive uma crise de malária e tive choque elétrico. Você sabe que o choque elétrico tira água do corpo e a malária também tira água do corpo porque é febre alta. E eu gritava por água e eu não tinha água. Não tinha água no corpo, nem urina, nem custo, de nada. Seca total. E eu gritava por água. E um soldado recruta jogou uma garrafa de água mineral na minha cela. Aí eu bebi aquilo e desmanhei. Passou 10 anos. Passaram 15 anos. Eu estava na Câmara conhecido. Aí liga uma figura. Eu quero falar com o deputado. Era esse soldado que era recruta. Ele se identificou? Eu sou aquele que jogou a garrafa de água. Você deu uma entrevista para a Playboy. Eu li sua entrevista, ele falou. E você relata esse fato. E eu vi a entrevista no consultório do médico do meu filho. E eu chorei quando eu vi você falando aquilo como tinha sido importante. E eu quero me encontrar com você. Aí eu marquei com ele um encontro, só que eu não conhecia. Ele me conhecia. E a gente resolveu se encontrar tendo como senha uma garrafa de água mineral. E sabe onde eu encontrei com ele? No Rio de Janeiro, no famoso aeroporto Santos Dumont, quando tinha aquele bar antigo, escuro, redondo, com bebida que as pessoas estavam conversando. Então você encontra as pessoas. Por isso que o... E aí, como é que foi esse encontro? Ah, eu me encontrei. A gente se abraçou, ele se emocionou. Eu já... A gente já tinha se falado muito, né? Do telefone. Do telefone e tal. A gente queria se encontrar. Realmente. Foi uma coisa muito rica. Por quê? Porque você estabelece uma espécie de... E ele explicou por que ele estava sem se emocionado? Ele disse que estava muito chocado porque eu pedia o meu desespero por água. Eu gritava tão desesperadamente que ele disse eu vou jogar essa água aí. Ele jogou clandestinamente. Ele jogou clandestinamente. E você faz esse passeio. E olha bem, eu não vou citar o nome porque a pessoa que fez isso comigo ela é relativamente conhecida e eu fiz um acordo de não só divulgar quando pedisse para a emissão a ela. Mas quando eu estava condenado no meu salão uma figura muito importante foi humilhada, foi perseguida na Câmara. E eu vi aquela cena que não tinha nada a ver com o PT nem comigo e eu fui lá dar um abraço nele. E ele se sentiu abraçado. E quando eu fui condenado ele mandou uma carta para mim dizendo que estava retribuindo aquele abraço que eu tinha dado nele quando ele estava sendo perseguido numa daquelas CPIs malvadas da Câmara. Então, a solidariedade ela ultrapassa muros, residências, casas. Uma pessoa de outro aspecto. De outro aspecto. Vamos dizer assim, progressista, mas não era da esquerda. Que coisa. E você acha que as CPIs, você falou das maldades das CPIs, elas eram obrigatoriamente maldosas? Não, não são. É que eu acho que você, quando você transforma a investigação numa arma de destruição, e eu vivi isso, eu fui vítima, disso, quando você usa a justiça como arma de demolição de reputação, quando você não respeita o contraditório, quando você julga preventivamente, quando você condena antecipadamente, você está aplicando uma pena. Não precisa de ter a letra formal da pena. A justiça de exceção é isso. O que que eles falavam na época da tortura para nós? Você vai, nós vamos tirar a dúvida na tortura. O que que se fala nesse processo de investigação chamado Lafé? Nós vamos tirar dúvida criando espetáculo para você confessar numa delação. Ou ameaçar um delator, a sua família para ele delatar você, não interessa se é verdade ou não. É isso. São processos de destruição da condição humana. Dos valores. Dos valores da condição humana de maneira brutal. E olha bem, eu vivi esses dois momentos antagônicos na minha vida, porque na ditadura eu era torturado e a tortura começava no corpo e chegava na alma. Ela começa no corpo. Mas no Lafé? Começa na alma e chega no corpo. Não é por acaso que eu tive o aneurisma da horta quando fui condenado no mensalão. na ditadura eu fui torturado. Na democracia o Lafé me colocou no hospital com risco de vida, porque a tortura começa na alma e chega no corpo. Na ditadura começa no corpo e chega na alma. Mas as duas aniquilam a condição humana. Quer dizer, você viveu duas vezes o mesmo processo. Vivi, em épocas diferentes. E agora me fala do mensalão, porque o mensalão eu cheguei a apelidá-lo e só o chamo assim de mentirão. Porque eles começaram pelo Roberto Jefferson e dali eles tiraram o que eles queriam, que era pegar o núcleo intelectual, inteligente, de argumento, de projetos do Lula, que eles consideravam o núcleo que dava respaldo ao bom governo do Lula. Essa é a minha visão. Fale você sobre isso. A tua visão está correta. Em primeiro lugar, porque o mensalão veio num momento em que era fundamental destruir politicamente a autoridade, ética e moral do PT por tabela do Lula. Na medida em que ele não tinha sido, não tinha cumprido aquela sina da burguesia brasileira, que era ser presidente por quatro anos e ser um leste-valesça do Brasil. E ele estava viabilizando um projeto que tinha fôlego, que estava se materializando com salário mínimo, com Bolsa Família, com Luiz para Todos, com Ciência Sem Fronteira, com certo crescimento econômico, que a gente ia sair da Alca, o Brasil estava sendo o FMI, o Brasil estava buscando afirmar um projeto de desenvolvimento dentro dos barcos legais da Constituição. No meu modo de entender, o Mensalão pegou financiamento de campanha e transformou esse nome num bordão, numa palavra de ordem, muito ajustada à propaganda midiática, que era o que era Caixador Zilomesada, que não tinha mesada. E, a partir daí, quer dizer, criou-se... Porque toda a estrutura da subvenção das eleições era dependida do financiamento privado. E o que havia na denúncia do Mensalão era o financiamento de campanha, seja de campanha de 2002, seja de campanha de 2004, quando o PT teve o grande sucesso eleitoral na eleição municipal das prefeituras. E aí, quer dizer, ele foi alvo de uma denúncia projetada, ampliada, desenvolvida pela adelação do Roberto Jefferson com a palavra Mensalão. E aquilo ali atingiu o núcleo político do PT, mas tinha como meta estratégia chegar no Lula. Não chegaram no Lula. O Lula deu a volta, porque não atingiram ele. Ele foi reeleito em 2006 e elegeu o Haddad e a Dilma. Nesse sentido, eu acho que o núcleo político do PT, que estava na raiz da fundação do PT, eu, Gusquens, Edceu, João Paulo, Delube e outros companheiros que foram afetados, a gente foi... Silvio. O Silvio Pereira, a gente foi atingido. A gente foi atingido. E ali quebraram as pernas daquilo que era o núcleo político do PT. E aí, é claro que foi um processo, foi um laboratório para o que depois vai ser chamado de Lava Jato. A Lava Jato nasceu ali. Onde é que trabalhava o juiz justiceiro? No gabinete e o ministro do Supremo. Quem era o relator do processo? Era um procurador, tinha sido procurador da República, concurso dos Estados Unidos, que tinha a tese do direito penal do inimigo, que tinha a tese da justiça de exceção, do domínio do fato. E aquilo ali produziu uma condenação. Primeiro era o grande espetáculo. Quando apareceu a denúncia, nós fomos condenados previamente pelo espetáculo. Depois veio o segundo espetáculo quando foi para receber a denúncia. Depois veio o espetáculo mais aperfeiçoado ainda para condenar. Eram sessões toda tarde, o relator entrava numa cadeira para se deitar, os quatro andando um atrás do outro. Aquelas capas. Aquelas capas pretas. Por que existe a capa preta? A capa preta é para causar medo. A capa preta causa medo. Aquela coisa medieval. Medieval. E aquilo ali foi muito forte. Tanto que quando a gente foi condenado em 2012, na véspera da eleição municipal, foi condenado na véspera da eleição municipal. E nós fomos presos em 2013. 14, 13, 2013. 14, 13, 2013. Entre, então foi um... Olha, na ditadura eu fui condenado cinco anos. Considerando prisão, tortura e condenação foram cinco anos. E na democracia? 10. 2013, 2004, 2013. Processo longo. Até a minha... Até se eu ficava em prisão domiciliar ou não, era um processo doloroso. E mais a agressão popular. É, e aí o estímulo que fazia para a população fazer a agressão. O estímulo da agressão. Esse clima, olha bem, esse clima de guerra que está instalado no país, esse clima de caça às bruxas, esse clima de maniqueísmo, ele nasceu contra o PT através de programas como o Pânico, o CQC, as coberturas jornalísticas, os incentivos a fazer desaforo. Aquilo ali foi incentivando, 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 e aí o bicho ficou descontrolado. Aí veio a extrema-direita e sufou. Nasceu ali. Mas é sempre assim. Claro. É sempre assim. Porque o moralismo, ele é a bandeira que estimula uma direita moralista, truculenta, violenta e agressiva. Mas você vê que em 1964 foi estimulado pelo Lacerda e todo aquele seu entorno, e que foram todos perseguidos depois. Claro. Foram todos caçados depois. Aliás, aqui no Brasil, quem deu o golpe contra a Dilma não ganhou. Não ganhou. Quem ganhou foi a extrema-direita. Quem dá golpe não ganha. Aprendam isso. Quem dá o golpe não leva. É verdade. Quem leva são os oportunistas de plantão que ficam esperando para dar o bote. Que ficam esperando o trabalho sujo ser realizado. E aí eles chegam com ares de virtuosos. Salvadores da Pátria. aposta e ocupa os espaços. Aposta no caos. E esse processo é um processo de guerra. Porque existem dois tipos de guerras. Existe a guerra que sangra, que mata, que atida, mas existe a guerra que destrói. Ambas destroem, mas existe a guerra que destrói sem matar. Que é a reputação, as relações familiares, as relações de amizade, o escracho. Isso vai destruindo e vai criando o ambiente do salvo-se quem puder, o individualismo poderoso que elimina o outro. Você perde a confiança no outro. O que é a criminalização da política? Eu vivi a política, eu vivi grandes momentos da política brasileira. A transição do primeiro mandato que eu vivi, que foi a transição até 85, 86, o parlamento era rico. Você sentava para ouvir discursos de Marcos Freire, de Ulisse Guimarães, de Roberto Campos, de Chabas Passarinho. Grandes oradores. Grandes oradores. Paulo Brossard. Agora você ouve discursos de xingamentos transmitidos em rede social com pequenas exceções para causar medo e ódio e discriminação. Pedro Duval. Claro, e você via discursos da constituinte, de grandes oradores, de esquerda e da direita. Então, a política foi sendo captada por uma criminalização e uma deslegitização. Capturada. Capturada. E aí o que acontece? No lugar dela, o que vem? Agências de governo, bancos centrais independentes, formadores de opinião, privatizações, pesquisas eleitorais, privatizações com agências reguladoras, comentaristas de televisão e TV aberta, como o Brizola chamava, os eunucos do capitalismo. os eunucos do capitalismo e vai se produzindo a negação da política como produto da soberania popular. O povo vota, mas isso aí é secundário. Quer dizer, o povo no máximo legitima a ordem, mas jamais decide para valer. Quando você tem um povo autônomo, independente e forte, isso tem que ser quebrado. E as várias vezes que aconteceu isso no Brasil foi que é dado. Getúlio, 64, Juscelino. Porque os anos 50, 60, vieram produzindo esse povo autônomo forte. Exatamente. E eles demoraram de 64 até 68, quando fizeram a I-5, para destruir. E aí vieram, fez o golpe em 64, deram a segunda tese do golpe em 68, veio depois o período do Médicos, aí depois veio a crise. E aí o grande problema, vou voltar à questão originária que você perguntou, quando se fez a transição, a gente escondeu o passado. O passado não se esconde, ele fica mocosado e ele fica na incubadora. Ele voltou quando? Em 2016, no golpe contra a Dilma, quando o derrotado não aceitou o resultado eleitoral. Porque a democracia, ela tem um tripé. Soberania popular, direitos para as pessoas de maneira universal e cidadã, e regras do jogo não se mudam durante o jogo. Quando a democracia perde esses três tripézinhos, é o vale tudo. Você dá um cavalo de pau na democracia. Deu o cavalo de pau na democracia, olha o que nós estamos vendo agora. Ora, o parlamento governa sem o ônus de governar, através do orçamento. Ora, a justiça se agiganta, inclusive com coisas boas, como está acontecendo agora. Ora, se esvazia o poder do presidente da república. O presidente da república é chefe de estado e chefe de governo. É o único dos três poderes que ele é chefe de estado e chefe de governo. Então, você tem um certo desarranjo institucional no país. Por quê? Porque quebraram a ordem constitucional de 88 com o golpe de 2016. Exatamente. E está difícil se arrumar. É isso que eu ia lhe perguntar. O que falta? Regular a mídia. É importante para isso? Fundamental. Por quê? E aí nós temos que desmistificar o discurso da direita. Eu vivi esse tema na Constituinte. Você sabe que foi a única comissão temática que não produziu relatório. Porque a saudosa Cristina Tavares fez um relatório democrático e a Aberte derrotou. E nós fizemos uma obstrução que a gente chamava Selvagem para não aprovar o relatório da Aberte. É tanto que o capítulo da comunicação foi feito na sala do Ulisses. Os princípios na forma da lei. Até hoje não se regulamentou. Tem princípio, mas na forma da lei. Mas e a regulação do tranclimatismo? A regulação era um grande passo. Mas ela foi derrotada. Ela não foi implementada. Ela não se transformou em uma prioridade de governo. Aí você tem o sistema de justiça que não foi democratizado na Constituinte. O papel do Supremo Tribunal Federal, o papel da justiça militar, tudo isso foi discutido pelo brilhante relator Príncipe Arruda Sampaio, que era o único parlamentar que o PT tinha na relatoria. Depois você teve o problema da tutela militar. A tutela militar não foi enfrentada na Constituinte, porque o artigo 142 ele não foi modificado e se manteve a expressão lei e ordem, que lei e ordem é tudo. E a tortura como crime imprescritível nós derrotamos. As pessoas não têm essa memória, mas quando a gente votou o crime de tortura na Constituinte, a gente diz o seguinte, a tortura, o racismo, o terrorismo são crimes inafiançáveis, insuscitíveis de grácia, amnichia e imprescritível. A palavra imprescritível foi tirada no voto. É claro. Foi tirada. Se é prescritível, depois do tempo, que é o 30 anos, ela cai na... fica prescrita. 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 Então, esse foi um dilema. A própria Constituinte que trouxe o povo para dentro das instituições e foi um caminho milagroso fazer aquilo. Aliás, eu estou fazendo esse relato e essa discussão no livro que eu estou lançando sobre a Constituinte. Porque, veja bem, a gente vinha de três grandes frustrações. Três grandes frustrações. A morte do Tancredo, a derrota das diretas e o fracasso do Plano Cruzado. Em dois anos, imagina um país aguentar três frustrações nacionais em dois anos. Havia uma espécie de exaustão. Essa exaustão foi bem interpretada e bem conduzida pela Assembleia Nacional Constituinte. Aí, é tanto que o Ulisses teve acessibilidade e a gente negociava muito com ele e ele dizia eu vou trazer o povo aqui para dentro. Eu disse, é a única saída. Um dia entra os engravatados e outro dia entra o pessoal da Santalha Havaiana. Mas todo mundo tem que entrar aqui dentro. É o povo. E aí, a Constituição foi o produto inacabado desse processo. As pessoas, quando analisam a Constituição, dizem, é hermenêutica a Constituição. Isso é bobagem. A Constituição é um parto doloroso de disputa, de crise, de enfrentamento, de porrada. E foi isso que aconteceu com o Brasil. É tanto que a Constituição produziu esse resultado, mas ela hoje tem 129 emendas. Uma Constituição com 129 emendas é brincadeira. Você acha que nós temos que fazer nova Constituição? Eu acho que nós temos que abrir um processo, não é marcar, não é uma Constituição acessável, mas nós devemos abrir um movimento com um processo de reforma constitucional. Eu quero deixar claro, democratização da mídia, papel das forças armadas, sistema de justiça e o sistema eleitoral e partidário, porque no Brasil o peso do eleitor para deputado é maior do que o peso do eleitor para presidente. Porque a equação que vem do pacote de abril é nenhum Estado pode ter menos do que sete, do que oito, nenhum Estado pode ter mais do que setenta. Então você tem um desbalanceamento na representação, você não tem fidelidade, você não tem voto, vamos dizer assim, de fidelidade partidária. Então você tem um sistema uninominal. Isso não funciona num regime democrático. Então eu acho que nós temos que partir, nós temos que fazer um movimento por reformas profundas na ordem constitucional. Porque nós temos, olha bem, nós temos uma ordem constitucional que foi adulterada, que foi, vamos dizer assim, violentada. Ela foi amputada, particularmente com o golpe de 2016 e com o que o inelegível fez. Mexeu. As regras, os conselhos, o papel da federação, isso tudo mexeu. As instituições foram contaminadas. Você pensa em voltar a se candidatar ou a deputada, ou a senadora, governadora, ou o que? Olha, o meu objetivo hoje de vida é ser militante de causas, de sonhos e de ganhar corações e mentes para um projeto anticapitalista, para um projeto socialista. Eu nunca esqueço um recado e um tratamento que eu recebi de uma grande amiga minha com quem eu fiz terapia. Morreu precocemente. Eu estava muito, a Vera, eu estava muito mal e ela me deu a mão quando eu estava correndo risco. E ela disse, olha, você estava lá em cima, te derrubaram. Você tem que se recompor com o teu ser político. Você é um ser político, você tem que se recompor com ele. Mas você só vai se recompor com ele se você abrir mão das estampas e das estéticas. Viva a política sem farda, sem microfone, sem palanque, sem tribuna, sem paramento. com a tua cara e a coragem. E é isso que eu estou vivendo agora. Viva a legitimidade. A legitimidade se constrói na maneira de ser, na maneira de fazer, na maneira de falar, na maneira de olho no olho, na maneira de amar, na maneira de trocar afeto, na maneira de que a tua vida só tem sentido se ela estiver dentro de um projeto coletivo. Quando eu, o meu pai, antes de falecer, um ano antes, ele me fez quatro perguntas que eu não soube responder para um camponês analfabeto que mora na roça. Ele chegou para mim e disse, você era o filho mais velho, saiu da roça para estudar. Chegou lá e a política lhe tirou da universidade. Ele disse, não, não foi a política que me perseguiu, porque eu era seu doutor. Dois, você queria sair da roça e voltou para a roça fazer guerrilha. Essa é dose para ele, para o camponês. Terceiro, você virou deputado famoso para o São Paulo, que ele não conhecia e não ficou rico. E quarto, vocês elegeram o Lula, e você está sofrendo com o Mensalão. O que é isso? Eu digo, é o destino de lutar por causas, por sonhos, por um objetivo maior. Não estou lutando por mim, estou lutando por um projeto coletivo de país, de sociedade, de povo. E eu acho que isso é o que engrandece a maneira de se fazer política, a maneira de se abraçar causas, a maneira de correr risco. porque a política é risco. Agora eu fico me perguntando por que você é uma pessoa que projeta uma luz, que projeta uma tal convicção ideológica, uma tal sinceridade nas suas intenções e também, ao mesmo tempo, inclusive, uma tal competência de análise e das necessidades brasileiras e dos caminhos a se seguir. como é que você não está no momento, eu estou perguntando isso para ele porque eu estou intrigada, como é que você não está no momento, num cargo de decisão no governo Lula, que é um governo que se propõe a retomar, a desenvolver o Brasil, a retomar o Brasil, a estrutura, reconstruir uma estrutura que foi toda destruída de nossas instituições, não é? Da justiça social, que tem ambições tão amplas como este governo em que nós votamos e pelo qual nós lutamos e que nós admiramos, não tem você. Olha, em primeiro lugar, eu acho que, e eu fiz uma escolha de fazer política sem obter um resultado. Eu faço política sem olhar a coisa, eu faço política sem querer um resultado imediato, eu faço política por uma sublimação amorosa, afetiva, com as causas coletivas de um projeto. Eu tenho um respeito muito grande pelo Lula, aliás, respeito esse que nasceu e cresceu quando eu fui candidato a governador e fui para o segundo turno em São Paulo, quando eu fui presidente do PT e quando eu enfrentei o fio da navalha por ocasião do Mensalão. E eu disse para o Lula, várias vezes eu conversei com ele, olha, eu não quero mais exercer cargo, eu não quero exercer, eu não quero representar. E aí, olha, fique à vontade, eu vou te ajudar, eu sou teu companheiro, eu sou parceiro desse projeto. Por quê? Aí eu quero deixar bem claro. O Brasil tem uma grande oportunidade histórica porque aí esse governo dá certo. Esse governo não pode dar errado. Porque o que virá sai de baixo. Tem uma direita no Brasil que tem faca nos dentes para sangrar. E nós temos que viabilizar um país soberano, justo, democrático, antineoliberal. E, ao mesmo tempo, esse país, o Lula é uma grande, é um exocete da política. É claro que, em muitos momentos, eu tenho divergência com ele, com a divergência em relação à avaliação do que foi em 1964. mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma grande dignidade quando ele bota o dedo na ferida em solidariedade ao povo palestino. E, ao mesmo tempo, quando ele toma decisões com acessibilidade, porque o Lula é uma liderança e a classe dominante tem um certo medo dele porque o Lula não é uma liderança para ser... Ele não vai morrer de morte morrido, ele é de morte matada. E, toda vez que tentaram encurralá-lo, ele deu a volta para o cimbo. Eu confio nele. Agora, eu acho que... Eu faço críticas, por exemplo, à maneira de tratar as forças armadas, à maneira de tratar a segurança pública, à maneira de se relacionar com o Congresso. Eu acho que a gente está fazendo só conciliação, não está fazendo enfrentamento. Porque a política, eu disse, é uma mistura de enfrentamento e negociação toda hora. Você não pode só negociar, você tem que peitar, você tem que enfrentar. Não pode só conciliar, você tem que enfrentar. Exatamente. Você tem que mostrar os dentes, que os caras não te respeitam. Aliás, a classe dominante brasileira não respeita, ela mata, copta. Então, nesse sentido, eu quero ajudar esse projeto, eu sou militante dele. Você é do PT. Eu sou do PT e vou continuar no PT. Eu sou militante de base, eu sou militante socialista, eu sou militante... Eu não me considero vivendo bem dentro do capitalismo. Isso é muito claro comigo. E olha bem, isso é fruto de uma análise, de uma certa maneira, autocrítica. Porque, olha bem, quando eu saí da prisão, que participei da fundação do PT e virei deputado federal, e principalmente na Constituinte, que eu desabrochei, eu achava que o Brasil ia se transformar só pela luta institucional e eleitoral. E eu fui e apostei todas as minhas fichas e quebrei a cara. E aprendi com isso. Quando eu deixava de ser a fonte, a personalidade, para ser o inimigo, e atiraram com bala dum-dum, aquela que entra e fica explodindo dentro do corpo. Então, eu vivi essa experiência. Agora, eu não posso... Eu tenho que mudar sem mudar de lado. Eu tenho que saber como dar a volta por cima nesse processo de militância. Então, eu me sinto... Eu aprendi também a fazer política se eu estou bem. A política, para mim, é viver feliz, viver com paixão, viver com encantamento. E eu acho que eu estou vivendo bem assim, eu acho que vale a pena, porque a política, ela não pode ser uma obrigação, não é uma culpabilidade. A política é um ato de libertação para discutir ideias, projetos e o futuro. E eu sou muito... Eu faço as minhas críticas ao governo, tenho minhas opiniões que eu dou de maneira livre, dele, mas eu digo para o Lula, francamente, que a minha maneira de pensar, como eu penso, como eu acho que devia ser feito, mas eu sei que a gente está vivendo uma encruzilhada, o Brasil está vivendo uma encruzilhada. Você tem oportunidades, nem que sejam ocasionais, de estar com o Lula? De estar com ele depois que virou presidente, nem tanto, mas de ter conversado com ele, principalmente antes de ele ser presidente da Campo Eleonha, eu conversava muito, eu tenho uma relação muito sincera, muito franca com o Lula. Eu o considero muito, ele tem muita virtude, tem limitações, mas tem muita virtude. Então, eu sou uma, vamos dizer assim, eu sou um militante desta causa. O Brasil tem uma grande oportunidade histórica, que é construir um projeto de futuro nos marcos das condições históricas que nós vivemos. isso passa pelo governo do Lula. O Lula é essa possibilidade, é essa oportunidade que a gente tem que fazer agora. Não dá para a gente fazer isso sem ter uma articulação mais à esquerda, sem ter uma mobilização das ruas, não pode ficar só nos palácios, tem que estar na rua, tem que mobilizar a esquerda. Não basta a mobilização da internet? Não basta. Tem que ter internet, roda de conversa, plenária, rua e ato público. Tem que instrumentalizar a internet para ter rua. Para ter rua. Tem que reproduzir na internet a rua. Tem que fazer o micro e o macro. E vocês sabem fazer isso? Olha, eu acho que a gente está aprendendo. Já foi... Eu acho que a gente está aprendendo. Eu acho que a gente está aprendendo, está avançando. Porque isso depende de poder econômico, isso depende de ter acesso à tecnologia que a direita tem e eles tomaram a iniciativa antes de nós. então eu sou um otimista com o país. Eu digo que quem viveu o que a gente viveu não tem o direito de ser pessimista. Eles têm a tecnologia, mas nós temos a criatividade. Eles têm o capital, mas nós temos a força do povo. Nós temos que ganhar corações e mente nesse projeto. Agora, você veio de encantado e falou ainda há pouco em encantamento. O encanto faz parte da sua história? O encanto que não tem limites. Quando você se encanta, você não pode estabelecer limites. O encantamento é quando você vive integralmente as possibilidades que você se coloca. Ele é individual, é familiar, é coletivo, é político, é partidário. Tudo o que fiz na minha vida, eu tinha encantamento. Quando eu estava na guerrilha, eu tinha encantamento naquela vida coletiva. Na prisão? Na prisão, eu tive encantamento quando fazia greve de fome. e ganhava a batalha. Encantamento de cantar música proibida. Eles ficavam putos da vida. Qual era a música? Foi. Internacional, Marceleza, A Volta do Cipó, Apesar de Você. Isso aí é... Ele dizia isso é subversão pura, jogar água. Jogava água. Jogava água, né? Então, você vai criando essas formas de sublimação. A política tem que ser... A política, para mim, ela só tem graça se ela tiver esperança, encanto, futuro. A política não é para administrar interesses imediatos. Não é para isso que a política tem que ter utopia, sonho, futuro. Eu gosto disso. Eu acho que vocês devem estar adorando essa entrevista. Não dá para ficar muito tempo sem José L. Genuíno. Então, olha aqui, um livro que ele me trouxe e que eu ainda não li, mas que eu recomendo, porque a gente quer continuar nesse encantamento. Constituinte... Avanços, herança e crises institucionais. Você escreveu com quem? Eu escrevi esse livro com a André Caldas, que é uma companheira que foi militante do PT. Atualmente, ela milita no PSOL, professora da Universidade de Curitiba, do Paraná, com quem a gente fez um diálogo da minha geração anterior a dela e da geração dela para fazer essa viagem, esse olhar na história e, principalmente, no futuro. Guardaram? Anotaram? Então, Zenoíno, muito obrigada. Obrigada. Eu agradeço de coração. Aliás, eu quero confessar a felicidade de dar essa entrevista para você. Primeiro que eu tinha um desejo de dar essa entrevista para você, porque nessa minha trajetória, principalmente nos anos de chumbo, eu guardava na minha imagem o que representava Azuzo Anjo. Quer dizer, mas como é que uma mulher estilista... Costureira. Costureira, tão corajosa, que fez a história do Brasil de uma maneira tão bela. E eu tinha sempre uma curiosidade de estar contigo. E você teve com a minha filha no lançamento do livro dela A Felicidade Fechada. É verdade. E eu até falei para ela que ia estar contigo e ela disse dar um abraço para ela, que é a Miruna. É, eu sei. Que é a filha mais velha. Para mim, esse ato de hoje tem um lado afetivo, tem um lado de companhia, de afeto muito grande. E a gente tem que estar junto, não é? Claro. A gente, quando pensa parecido e quer igual, tem que estar perto. Claro. E você também já esteve com o meu irmão? Estive nos anos 60, não é? 68, a geração 68, não é? Me lembro, não era militante da mesma organização, mas eu me lembro daquela figura passando entre as lideranças, o movimento estantil, que a gente era de várias tendências. É, era pessoa... Eu me lembro da figura dele. Forajosa. Uma figura elegante, alta, imponente. Me lembro muito, viu? Me lembro, sim. E a gente faz essa lembrança, é interessante, porque a memória, ela é... A memória é transformadora e revolucionária porque ela muda o presente e abre condições para o futuro. e por isso que você não pode enterrar a memória. A memória é subversiva por isso, porque ela é verdade. E essa memória dessas pessoas que marcam a gente, ela faz essas pessoas viverem com a sua generosidade, com as suas virtudes. Eu acho que esse é o que vale a pena. A próxima vez que você vier ao Rio, Genuíno, tomara que você venha com a sua esposa e com a Miruna, eu quero que vocês vão conhecer a Casa Zuzu Anja, que é aqui no Rio de Janeiro, onde a gente guarda a memória. Ótimo. A memória da moda, da vida e da luta. Topo. Dessa mulher que você... Topo esse acordo. Essa mulher que eu tinha numa imagem tão poética, de tanta virtude, assim, animava quando a gente via as histórias dela. Então, não, mulher danada da vida. Corajosa. Obrigada. Valeu. Genuíno, agradeço muito a sua visita e essa entrevista que eu fiquei atrás. Não foi fácil. É verdade. Você não é figurinha fácil, não. É verdade. É verdade. Muito obrigada a vocês que nos assistiram e estamos juntos, sempre.